Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de tentar assassinar duas pessoas aqui na capital. Os homicídios seriam para quitar uma dívida com um traficante que está preso. Gilvan Jackson é suspeito de cometer duas tentativas de homicídio. Foi no último domingo na Redenção Zona Centro-Oeste. O que a gente percebe é que o comando da FDN está desarticulado e nesse momento sobem os boqueiros e os gerentes começam a disputa por territórios e começam esses homicídios. Antigamente eles pediam a autorização dos líderes para efetuar os homicídios, agora é por conta própria. Em depoimento, o suspeito disse que a ordem para matar as duas pessoas veio de um detento que está no CDP, que seria um traficante com quem Gilvan tem uma dívida de dois mil reais. E que para quitá-la, precisaria cometer os homicídios. Das vítimas, uma está em estado grave e a outra já foi liberada. Agora a polícia vai investigar se elas também têm relação com o tráfico de drogas. Gilvan vai responder por dupla tentativa de homicídio. Mais uma ação de combate às drogas foi realizada hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, na Zona Leste de Manaus. O alvo foi a escola estadual Vasco Vasques, no Jorge Teixeira, uma área da Zona Leste de Manaus considerada vermelha para o tráfico de drogas. O objetivo aqui foi alertar os 1.800 alunos sobre o perigo das drogas. É trazer as informações das causas, consequências e efeitos das drogas no organismo. Como eu falei aqui para eles, nós não viemos aqui obter informações, nós viemos trazer informações, trazer conhecimento, que é muito importante. Toda a ação faz parte do projeto do governo federal de combate ao crack. A escola Vasco Vasques tem registro de violência. Por isso, a intenção foi conscientizar. Justamente atuando nas escolas, com palestras, com conscientização, com cursos de capacitação, para que possamos encaminhar os nossos jovens para um caminho seguro, longe das drogas. Na semana passada, a SSP apreendeu 60 veículos durante uma operação aqui mesmo, no Jorge Teixeira. A ação de combate às drogas vai seguir até o fim deste ano. E o Emoan convoca doadores de sangue com urgência, por causa da baixa no estoque. A necessidade imediata é para os tipos O positivo e O negativo. Para doar, os voluntários devem ir ao Emoan de segunda a sábado, das 8 da manhã e 6 da tarde. É preciso ter entre 18 e 69 anos, estar em jejum e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Para outras informações, é só entrar em contato pelo telefone que aparece agora na sua tela. A polícia prendeu um homem foragido do regime semiaberto há dois anos. O suspeito foi parar atrás das grades depois de roubar uma casa. Maurício Farias da Mata é acusado de assaltar uma casa na Cidade Nova no último dia 14. Ele levou objetos e o carro da família. Outras duas pessoas não identificadas também participaram do crime. Maurício era foragido do regime semiaberto do Compage desde 2014. Segundo a polícia, era ele quem arquitetava os crimes. Inclusive, durante as ações, usava o carro do próprio pai. O veículo do pai dele foi apreendido. Já o carro roubado durante o assalto ainda não foi localizado. Em depoimento, Maurício disse que resolveu cometer o crime porque tinha uma dívida com um dos suspeitos que participaram do roubo. A dívida dele era de dois mil reais e ele utilizou o veículo para pagar essa dívida. Ele forneceu o carro de apoio, que era o carro do pai. A arma, segundo as informações dele, a arma era do comparsa dele, que foi utilizada. E nessa situação, ele teve realmente a toda a iniciativa do roubo. Maurício foi levado à cadeia pública e vai responder por roubo majorado e associação criminosa. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto